Agora que eu falei bastante sobre ontologia e tal, eu quero começar a entrar no universo das ontologias na área de biologia, tá certo? E eu quero começar por um dos projetos mais bem sucedidos nessa área, não só em biologia, mas é o exemplo mais citado, eu diria, na área de ontologias, tá? E esse é o genontólogo. Isso aí, no site deles, eles se classificam como uma grande iniciativa aqui na área de informática. E o que que eles querem? Eles querem criar uma ontologia para representar computacionalmente como os genes codificam funções biológicas no nível molecular, celular e de tecido. Note que o biontólogo, então, já começa a subir na escala que a gente estava estudando. Bom, isso eu devia ter falado antes, na verdade. Isso aqui é uma classificação das ontologias de acordo com o nível de formalismo. Que você pode ter coisas mais formais, coisas menos formais, mas eu não vou entrar nisso agora não, senão a gente vai desviar. Ah, então, realmente está, está ao contrário, porque aqui eu estou dando exemplos de outras ontologias. Isso eu devia ter falado antes de entrar na biologia. Essa é uma ontologia da NASA, para, por exemplo, representar fenômenos meteorológicos. Então, você tem lá as classes, subclasses, etc. Agora está certo. Então, o que eu tenho no genontólogo? Ela é agrupada em três grandes blocos, a ontologia, certo? Dado um conjunto de genes, né, ou de segmentos de DNA, outras coisas, ele consegue definir função molecular. O que é a função molecular? Então, aquele DNA vai gerar um RNA, que vai gerar uma proteína, e aquela proteína tem uma função, um papel, ou mais de um papel, certo? Então, o genontólogo vai tentar criar uma classificação sobre quais são as funções moleculares que existem, e em que função molecular aquela ali se aplica, tudo bem? Componente celular. Componente celular significa, por exemplo, em que lugar tanto aquele gene é encontrado. Então, por exemplo, eu tenho um certo DNA que é encontrado dentro da mitocôndria, então eu preciso mapear isso do ponto de vista, né? Mas não só isso. Eu tenho uma proteína gerada por um DNA que atua na membrana da célula. Então, a membrana da célula é um componente celular. Então, ele precisa representar o lugar onde atua aquele componente, tá certo? E isso eu acho que, inclusive, está indo para o nível de tecido agora, eles também já vão falar coração, já tem tecidos, né? E o processo biológico. O processo biológico é uma série de eventos, certo? Então, o que a gente chama de uma série de eventos? Por exemplo, lembra que eu falei sobre o TNF, que a gente vai retomar aqui, e que eu falei que ele podia ser responsável pela apoptose celular? Apoptose celular é um suicídio da célula. Isso é um processo que considera uma série de eventos. Desde a hora que ele recebe o TNF, até a hora que ele dispara não sei o quê, que ele manda para não sei aonde, até que ela morre. Então, isso é um processo. Então, ele tenta classificar isso. Note, o que o genotólogo está tentando fazer? Ele está tentando dar um formalismo para o conhecimento que, desde aquelas DNA, o que isso representa em termos do fenótipo, de toda a construção dos tecidos, do comportamento, etc. Então, vamos começar dando uma passeada no genotólogo. Então, eu posso entrar em um endereço como esse aí. Eu posso entrar aqui nesse endereço. E ele vai me levar para essa interface, chamada... Bom, nessa máquina de cá eu estou sem dúvida. Bom, mas ele vai me levar para essa interface, que é a interface do Amigol, né? E nessa interface do Amigol, eu posso chegar aqui e dizer assim, bom, por exemplo, eu quero saber alguma coisa sobre o Tumor Necrosis Factor. Eu lembro que a gente estudou o Tumor Necrosis Factor lá atrás, que era uma proteína, que era gerada, né? Vocês lembram disso? Então, a gente viu isso, inclusive, no banco de dados de proteínas, né? Como é que isso seria aqui? Bom, se eu só escrever TNF aqui, ele vai trazer... Porque o genotólogo, ele já está tão sofisticado que ele já tem TNF associado a vários outros processos, inclusive, às vezes, até em outros organismos que não são só seres humanos, ratos e outros. Então, eu vou dar uma coisa mais específica. Eu vou dar um TNF a human, que eu estou me referindo ao TNF específico do ser humano. Tá certo? Aí, ele vai trazer para mim, né? Ele diz assim, olha, eu encontrei um produto, um D&D in private, que ele chama, né? Ok. Então, o que ele vai fazer? TNF human, que é esse aqui, ó. Tá? Ele vai ser associado, ele tem lá uma página e tem uma URI, que se refere ao conceito da proteína tumor necrosis factor. Tudo bem? Então, eu tenho essa proteína. Aí, agora, eu quero saber o seguinte. A que é que essa proteína está ligada? Tá certo? Então, vocês vão ver nessa página aqui, por exemplo, processos biológicos. Então, se você chegar lá, deixa eu ver onde é que eu vejo isso. Tem algum lugar que ele me mostrava. Bom, mas enfim. Ele está mostrando aqui para mim processos da célula, né? que o tumor necrosis factor está envolvido. Por exemplo, Protein Import into Nucleus Translocation. Tá certo? É um processo que o tumor necrosis factor está envolvido. Então, se eu clicar aqui, em Protein Import to Nucleus Translocation, ele vai me levar para uma outra página que tem uma outra URI, porque é um outro conceito. É um processo de importação de proteínas para o núcleo. Translocação. Esse é um conceito que tem uma URI. Se eu quiser saber mais sobre esse conceito, então, primeiro, você vai conseguir ver aí, aqui à esquerda, por exemplo, deixa eu mostrar primeiro esse cara aqui em mais detalhes. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Então, eu consigo, por exemplo, em Graph Views aqui, eu consigo ver, é claro que eu estou mostrando isso tudo aqui para vocês em páginas web, tudo bem? Mas, na verdade, na verdade, isso aqui é um grafo de conhecimento que está representado no Dino Autology, que eu consigo uma API para a máquina solicitar isso e ler, e tratar isso. Isso está formal, Madelo. É porque, para apresentar aqui para vocês, eu tenho que mostrar essas, porque ele consegue, ele tem essas interfaces que pegam isso, converte e mostra para a gente, para seres humanos, pobres, mortais, poderem entender o que está acontecendo. Mas, no fundo, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, a máquina vai ler e vai interpretar, vai ter uma API para ela fazer isso. Então, esse processo biológico, ele está ali representado, está vendo? Protein, import, não entendeu o que eu estou fazendo, ok. Você lembra o que eu falei para vocês? Que existe uma taxonomia? Então, você consegue saber este processo em que o TNF está envolvido, o que ele é. Note o poder de ação que a máquina tem, conseguindo interligar todos esses conhecimentos que vocês estão vendo aí. É um? Oi. É, que vai virar uma URI, exatamente. De cada coisa, exatamente. Por exemplo, você sabe que isso é um processo biológico que é intracelular, e é interessante que aqui, para descrever o processo, ele usou, inclusive, dois caminhos. Olha só que interessante. Ele disse que é um processo biológico, está certo? Que, 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 de localização, né? E aí, ele vem aqui para transporte, né? Então, tem localização e transporte, está certo? Só que aonde? do lado de cá, vai construindo assim, bom, é um componente celular, que é uma parte de uma cela, que é intracelular. Então, ele vai, ele junta esses dois, para lá embaixo, e ele poder ligar esses dois, para dizer assim, é um processo de transporte intracelular, translocação, uma importação de proteína do núcleo. Então, ele vai chegar no núcleo, que o núcleo é uma parte de uma cela, para poder descrever esse processo. Então, realmente é um trabalho muito bom, que custou certamente muito, muito caro. Ele é todo curado, ele é todo detalhado, assim, mas que hoje em dia, tem dado, gerado trabalhos muito interessantes nessa área, porque a máquina consegue entrar nesse negócio, e fazer um monte de coisa automaticamente, né? Então, aqui são slides mostrando, né? passo a passo, depois se alguém quiser replicar, né? Esse processo, como é que vai, como é que chega. E uma outra coisa interessante, para mostrar para vocês, é que, eu posso, por exemplo, aqui no, no, também, eu vou voltar aqui, lá para o tumor necrosis factor, tá? Aí eu quero filtrar, de tudo que ele me trouxe relacionado ao tumor necrosis factor, eu posso dizer assim, ah, eu quero só, aqui, eu quero que você me mostre só processos biológicos, por exemplo, que estão associados, ou eu quero que você me mostre só processos celulares, ou eu quero que você me mostre só coisas que estão numa certa localização na célula, ou um estímulo de resposta, entendeu? Então, eu posso filtrar, o que ele está me mostrando, por categoria, certo? Eu quero só o que é regulação, aí, quando eu clico mais aqui, ele vai filtrar tudo, que tem aqui, que está ligado, a regulação, de processo metabólico, tá? Então, eu poderia chegar ao ponto, aqui, de dizer assim, bom, quais são as proteínas que estão ligadas a uma apoptose? Aí ele consegue. Eu poderia fazer perguntas em, dado uma célula humana em uma célula de um rato, depois eu vou mostrar isso para vocês, quais as proteínas em comum que estão ligadas a uma? Então, eu consigo começar a fazer inferências complexas nesse gráfico, tá? Bom, como é que eu faço isso? A gente vai chegar agora nisso. Então, eu estou indo realmente bem rápido e mostrando por cima, porque depois, se alguém quiser, vai lá nas minhas aulas e aprende a fazer tudo isso. Eu ensino, inclusive, a usar as linguagens, a usar como escreve uma ontologia, a usar a ferramenta para fazer uma ontologia, como faz query, tudo isso. São aulas e aulas. É uma disciplina dessa inteira, só mostrando isso. Tá. Então, essa aqui é a parte da... Ah, eu consigo fazer o que a gente chama de sinônimos. Daqui a pouco eu vou mostrar sinônimos. Por que eu preciso de sinônimos? Porque, na verdade, você pode estar ligado a outras ontologias. Então, por exemplo, o Uniprot KB, Knowledge Base, Uniprot Knowledge Base, é uma ontologia que está lá, que é ligada a proteínas, e ela tem a própria URI dela, para representar isso aí, que é esse P1375, um prefixo dele lá, que é o... Bom, aí, essas ontologias, elas se ligam, eu consigo ligar, e ele faz isso, no Genontology, ele tem uma conexão do seu conceito, e eles têm feito isso muito, de uma forma muito sistemática, interligar, e aí eu consigo dizer, isso é sinônimo disso, por exemplo, esse conceito é sinônimo desse conceito, por exemplo, tá? Aí, isso me remete ao Biomedical Ontology. A área de Biomédica, é uma das áreas mais ricas em ontologias, tá? E essa iniciativa, o Biomedical Ontology, é um negócio de muito sucesso. O que que eles fizeram? Dizeram, ah, tem um monte de gente fazendo ontologia pra um monte de coisa, anatomia, célula, química, não sei o que, não sei o que, né? Pô, vamos dar uma arrumada nesse negócio, vamos tentar ligar esse pessoal. Aí eles criaram esse projeto chamado Biomedical Ontology, que tem várias ações, desde aprendizagem, não sei o que, blá 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 blá, mas o que eu quero mostrar hoje, que é o que mais me interessa, é o Bioportal, que é uma parte desse Biontology. O que que é o Bioportal? Eles estão concentrando, interligando, agora, atualmente, eles têm 696 ontologias biométricas. Isso junta 8.872.229 classes. Então, se você entrar aí, você vai ficar impressionado. Assim, não tem como não ficar impressionado o tanto de ontologia que tem nesse negócio. está certo? E, bom, essa ferramenta de busca que eles têm, busca em todas as ontologias. Está certo? Então, você pega o conceito que você quer e ele sai no entudo e te traz. E mais, ele liga as ontologias. Está certo? Ele interliga para ser poderoso. Está certo? Está certo? bom, vamos falar de mitocondrial DNA repair. Certo? Mitocondrial DNA repair, que é aquilo que a gente viu no genotology. Lembram disso? Lembram? Lembram disso? Bom, então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos chegar aqui no genotology, nessa interface, e vamos escrever genontology. Está vendo? É uma das ontologias. Tudo bem? aí, ele vai me dizer, bom, genotology é uma das minhas 696 ontologias. Beleza. Legal. Aí ele tem essa interface padrão e tem uma API padrão, se você quiser acessar qualquer uma das 696 ontologias, que você consegue ter acesso. Quais são as classes dessa ontologia? Certo? Então, está vendo? Biological Process, Cellular Component, Molecular Function. Está certo? Agora, imagina o que eu estou fazendo aqui por uma interface, a máquina também consegue fazer por uma API, igualzinho. É uma linguagem padrão, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, a gente pode copiar aquele mitocondrial DNA Repair. Alguém sabe escrever mitocondrial? Espera aí. Escreveu alguma coisa errada, né? Eu acho que eu estou arriscando demais, né? Eu botei um H a mais, né? Mitocondrial. Ah, eu não tenho o D. Espera aí. Vamos ver se eu acho aqui. Tem muita coisa de mitocondrial, né? Mitocon. Ah, não tem a letra 10 de matar, né? Ah, meu Deus. Ah, deixa eu pegar um desse aqui mesmo, vai. Não precisa ser o D. Mas imaginem que esse é o mitocondrial da DNA Repair. É que se eu conseguisse escrever, ele ia aparecer aí, certo? Aí eu tenho acesso à classe, certo? Só que tem mais. Está vendo? Mappings. Ali. Mappings significa que essa ontologia é mapeada em todas essas ontologias. Ser mapeada significa que os conceitos dela, classes, coisas, tem links diretos com essas outras ontologias, com conceitos dessas outras ontologias. E aqui ele inclusive mostra o número de... Ah, agora ele voltou pra cá. Meu Deus. Aí. Está vendo? Aí. Por exemplo, essa ontologia aqui, ó. Biomodils Ontology, ele tem 93.843 conceitos, você está ligado. E aí, tem umas que tem mais até. Cell Cycle. Está vendo? Ele está ligado com essa galera toda aqui, ó. Gene Ontology Extension. GoPlus. Tem ontologias aqui dentro? Na área médica. Eu vou falar sobre o SnowMed. Eu não sei se o Luiz falou alguma coisa do SnowMed, que é um padrão na área médica. Está certo? Tem um SnowMed que você tem na forma de ontologia. Então, você tem todos os conceitos aqui dentro, interligados com tudo. Está certo? Então, isso dá pra vocês uma dimensão do poder que eu tenho aqui dentro dessa caixinha fazendo isso. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês como seria uma query, né? Como eu faria uma query dentro do Gene Ontology? Do Gene Ontology ou desse sistema, né? Tá? Então, pra você fazer uma query, a primeira coisa que você precisa é de o que a gente chama de um Spark. Por exemplo, Spark L é uma linguagem que é usada pra você fazer query. Tá? Pra você poder escrever sentenças, né? Que você pede coisas pra máquina. Tudo bem? Oi? Tá muito frio? Eu desligo um pouquinho, né? É mais fácil porque não dá pra mexer na temperatura. Depois, se o pessoal reclamar, a gente liga. Mas já estão perto do final também. Não, o Spark L é uma linguagem pra fazer query, pra você submeter as consultas pra uma base e ele te responde. Consegue. Consegue. É, ele usa a mesma lógica de qualquer query de banco de dados. Você tem um banco de dados que vai receber requisições. É, aí você submete a requisição em Spark L e ele te devolve a resposta e aí esses endpoints tem vários formatos. JSON, CHICAMELA. Hã? Se você tiver uma base local, geralmente você tem um servidorzinho que roda localmente. Entendeu? Porque hoje em dia não é só o Spark L que é assim. Todos os bancos de dados hoje em dia são assim. Você tem um servidorzinho local, você tem uma API, você pede pra ele e ele te devolve em algum formato. como é que sincroniza? Eu posso mudar o meu local. Ah, você está falando como é que eu sincronizo um local com uma outra base? É, eu quero fazer pesquisa nessa base. Aí eu tenho uma visão na minha marca de como é que funciona a interação entre... Você pode fazer isso. E isso, nessa área, é uma área ainda muito em progresso, pra falar a verdade. Porque no fundo o que você está percebendo é o seguinte, eu tenho um gráfico distribuído. que os nós podem estar em lugares diferentes. Tá certo? Ainda está se trabalhando pra eu ter um endpoint, vamos dizer assim, que eu posso fazer uma query que vai sair saracuteando em vários lugares. Tá certo? Eu não sei se já tem um desse, eu não sei, mas os que eu conheço, ele tenta juntar tudo o que ele quer num lugar, mesmo que se... Por exemplo, esse que eu vou mostrar pra você do Antobie, ele bota tudo na base dele. ele traz todas as 690 e tantas ontologias com tudo pra dentro da base dele. Tá certo? Porque hoje em dia não é assim, a gente diz, pô, mas é coisa pra caramba. É. Mas hoje em dia a gente tem poder computacional pra isso. Mas o que acontece, por exemplo, tem aluno meu que já trabalhou com isso. Você tem bancos de dados como o Virtuoso que são para esse tipo de coisa, né? Virtuoso, né? Hã? Não é Virtuoso. É, Virtuoso. É. E o Virtuoso, ele permite, por exemplo, que eu importe pra dentro dele, pra minha máquina, por exemplo, a DBpedia, se eu quiser. Eu trago, o meu aluno fez isso, você traz, porque todos esses caras, eles têm a opção de você fazer download. Você pode trazer pro seu banco de dados as ontologias que você quer. E aí você faz na sua máquina, se você quiser ganhar performance, por exemplo, ao invés de fazer remoto. É. Eu não sei, e aí eu não tô tão atualizado nisso, eu não sei se já tem soluções que ele vai atualizar, eu não sei. Pode ser que tenha já. Porque o Virtuoso mesmo já cresceu muito. Então eu não sei. Pode ser que esses caras já tenham alguma opção de ir sincronizando, eu fazendo um cache, eu não sei. Na prática, pode ser um tema integrado ainda tá em aberto. Depende do que você chama integrado, porque ainda tem a história do seguinte. A universidade tá em todo dia, no Estados Unidos, uma na China tem outra. É, o que eu tô dizendo é que existe um limite, por exemplo, pra o Spark Air, pra eu fazer uma query, certo? Agora, se você vai fazer isso programaticamente, como eu já fiz várias vezes com alunos meus, você pode puxar um pedaço daqui, aí você vê essa URI, aí puxa o outro pedaço de cá, o seu programa faz isso. Entendeu? Ah, tem esse conceito que tá ligado não sei o que no Genontology, aí eu vou lá e puxo do Genontology o pedaço de cá. Aí isso aqui tá ligado não sei aonde, aí eu conecto no outro e puxo. Eu consigo fazer isso num programa de computador. O que eu tô dizendo é que eu não sei, eu não tô dizendo que não dá, eu não sei se as atuais servidores do Spark Air eles já conseguem escrever sentenças que conectam com vários servidores. Isso eu não sei, eu não tô dizendo que não dá, eu não sei. Porque o Spark Air ele tem evoluído muito, assim, então pode ser que hoje já seja possível fazer isso. Bom, então vamos ver como é que seria isso aqui. Eu tenho geralmente o que a gente chama de um endpoint, né? Então esse on to be, por exemplo, é um endpoint, tá certo? Inclusive esse on to be, ele reúne várias ontologias, tá? Bota aí dentro. Truzilhão, não é só os dados, isso não é só do bioporto não, tem mais outras, mas eu acho que o bioporto é o principal alvo dele, tá certo? E aí eu posso escrever nele uma sentença em Spark Air, certo? Então eu vou explicar pra vocês, aqui eu tenho um console, nesse lugar aqui, ó, eu escrevo a minha sentença Spark Air e ele devolve pra mim o resultado. É claro que eu tô mostrando, é, eu tô mostrando isso, é, é, uma pessoa fazendo, mas você tem uma API pra máquina fazer isso, a máquina manda e recebe o resultado num formato de AJA, num vários formatos que você queira. então, é, por exemplo, tá, a query que eu vou mostrar pra vocês aqui é o seguinte, lembra do mitocondriodinary repair? Certo? Lembra disso? Bom, eu tenho uma, eu tenho uma base, que é uma outra ontologia, que se chama, cadê ela, cadê ela? cadê ela, cadê ela, cadê ela? OGG, tá, OGG, eu não coloquei aqui no slide, mas quem é OGG? deixa eu botar aqui pra vocês verem. Então, a gente pode procurar aqui, deixa eu ver se tá aqui, não, deixa eu escrever aqui, só pra vocês verem, OGG, Ontology. Então, eu vou cair naquele mesmo bioportal de novo, e eu tenho aqui, uma ontologia de genes, chamada OGG, e essa ontologia tem conexões, com o biontology, certo? Bem? Desculpa, o dienontology, né? Ele tem conexões com o dienontology. Então, eu posso inclusive ver as classes aqui do, as classes, mas eu posso, na verdade, eu tô interessado nas propriedades. Eu chamo de propriedades, eu não queria entrar nesse detalhe, mas assim, as propriedades geralmente são que ligam conceitos ou classes, Quando ligam das conceitos ou classes, a gente chama de propriedade, certo? Então, mais ou menos, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho duas, eu tenho esse conceito, esse é cara, esse é subclasse desse, tá certo? Ou isso é parte daquilo, certo? Essa conexão entre os dois é uma propriedade. Dá pra ser entendido como um campo de blocos de dados, mas aí eu não vou perder, se eu for mostrar agora como isso acontece normalmente, demora muito, mas lá no curso você consegue ver isso, tá certo? Essa aresta vai virar um campo, tá certo? Então, por exemplo, uma das propriedades desse cara aqui é a conexão com o genontology, tá vendo? resgeoassociation, tá vendo essa classe aqui? Então, resgeoontologiate, association, é uma propriedade desse cara, tá certo? Então, eu quero saber todos os genes desta ontologia que estão ligados ao processo resmitocondrial. Então, essa interrogação, que eu não dei o tempo de colocar, são todos, isso é o que eu quero saber, todos os genes desta classe, são todos os genes desta classe que tem associação com esse processo que foi descrito no genontology, tudo bem? Então, bom, esse processo genontology eu mostrei pra vocês que tem uma URI, lembram? Que é essa daqui. Essa associação, se você for lá, também tem uma URI. a propriedade de associação, ela também tem uma URI dela, que é essa aqui, tá? Que é a associação, certo? Então, eu consigo escrever, então, cada um tem uma URI, eu consigo escrever uma sentença em Spark L, então, essa sentença está me dizendo, é, S, é esse cara aqui, esse S aqui, é, esse, é essa associação, e aquela anotação vai ser esse cara aqui, aí eu digo que essa anotação tem que ter dentro dela isso aqui, então, na verdade, eu não vou entrar em detalhes que não vai dar tempo, mas isso é uma espécie de consulta num grafo, eu digo que eu quero todo mundo que tem uma aresta desse jeito pra esse cara, e aí, ele, ele vai trazer todos os genes, então, se eu pegar essa query aqui, eu acho que eu tenho que pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, se eu pegar essa query aqui, não é uma boa hora pro negócio sumir, eu vou tentar ver se eu consigo, é, porque aqui ele não deixa eu copiar, ai, caramba, pronto, se eu pegar esse cara aqui, e copiar pra want to be e mandar query, ele vai retornar ao RI dos três genes que tem essa conexão, que é novamente a identificação, a partir dessa RI, eu consigo chegar no gene acessando lá, né, a RI vai me levar pro gene, assim por diante, eu posso colocar outra base, pode, não, mas a base, é, eu não sei, porque assim, a base, ela é especificada pro RI, né, e aí eu não sei se o Antobi vai buscar lá no outro, eu não sei, entendeu, ou se ele tem dentro dele, o que isso? depende do que você pedir pra ele, você pode pedir pra ele contar, você pode pedir pra ele os labels, aí ele retorna o label, depende do que você pede, nesse caso, eu pedi entidades, então ele me trouxe as URIs delas, é claro que eu mostrei uma sentença muito simples, tá certo? Eu tenho um vídeo na internet só sobre o Spark L, vocês podem assistir, aí vocês vão ver umas sentenças complicadas, que eu posso fazer um gráfico com várias conexões, com vários, eu consigo expressar vários tipos de, de coisas bem sofisticadas, e aí tem uma outra coisa que eu não vou dar tempo de mostrar, mas que se chama SWRL, que é uma linguagem padrão pra você fazer regras, por exemplo, existe uma regra que a gente chama transitiva, certo? Se uma coisa, se A é parte de B, e B é parte de C, imagina no grafo, A é parte de B, B é parte de C, então A é parte de C, tudo bem? Todo mundo entendeu essa regra? Eu consigo escrever isso formalmente usando SWRL, eu consigo escrever essa regra, e aí, na hora que eu faço a consulta, eu consigo ter uma máquina de inferência que aplica as regras, infere as outras possíveis relações e faz um pé em cima disso. É claro que, qual é a limitação dessa tecnologia? O custo computacional ainda é muito grande, então tem muito pouca gente usando isso ainda, que o custo computacional, quando você começa a escrever muita regra, de rodar essas regras todas, porque o poder é gigantesco, você começa a criar regras de associação, o negócio vai ficando super bacana, vai ficando super poderoso, mas o poder computacional, a exigência computacional é muito grande. Entenderam? Eu não sei se vocês conseguiram terminar a tarefa, né? é muito bom, né? Obrigado.